. . . . . . . . Tritório, André, vestidista! Aqui não, pô! Chupa, cara, que lua, meu cacete! Vamos lá, que vai ser uma luta aqui na... Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Campeão Brasil, glória a Deus! Brasil número uno! Vamos lá, vamos lá! 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 A 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 O que é isso? Isso é o primeiro. Oh, por favor. Vamos! Ah! Vamos! 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 Amém!